Quem souber canta, quem não souber bate-pão, vamo lá Que tal andava pé assim achava que estava mal Tinha um ônibus pro outro aquilo para ele era o fim Conselho de seu pai, motocicleta, perigoso, vital É duro de negar, filho, mas isso vale mais de mim Mas então comprou a moto e passou a se sentir total, sentir total Vital e sua moto, mas curião feliz Corria e viajava, era sensacional A vida em duas aulas era tudo que ele sempre quis Então passou a se sentir total, no seu sonho de mortal Então passou a se sentir total, no seu sonho Corria e sua moto Então passou a se sentir total, no seu sonho de mortal Então passou a se sentir fatal Que eu sou só Os paralelos de sucesso iam tentar tocar na capital Na capital E a caravana do amor enquanto ela também se caminhou Ele foi com sua moto e o de carro era baixo astral Minha prima já está lá e a polícia que eu não errou Cadê as palmas de vocês? Cadê as palmas de sucesso iam tentar tocar na capital Muito obrigado!